Olá pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e hoje pessoal, eu tava passando por aqui, ó, tô vindo lá da minha irmã e não pude resistir pessoal, resolvi mostrar, fazer um vídeo rápido pra vocês, pra mostrar essa lantana, ó, cheia de borboleta, chupando o néctar das florzinhas pessoal, é muito lindo, tá enorme essa lantana aqui, ó, é no muro de uma casa aqui, ó, fica aqui, ó, no caminho e eu tava passando e resolvi gravar esse vídeo pra vocês, ó, que coisa linda pessoal, essa lantana aqui pessoal, ela é da laranja com amarelo, eu vou focar aqui de perto pra vocês verem, ó, é muito linda essa florzinha, ó, tá cheio de florzinha pessoal e eu vou tá levando até umas mudinhas que tem aqui, ó, no chão, ó, eu vou tá levando pra mim cultivar no meu jardim, no meu quintal pessoal eu nem sabia pessoal, que muita gente cultivava essa plantinha em casa, eu já vi várias vezes ela por aqui quando eu vou pra minha irmã tem bastante pezinho só que eu achei que era uma florzinha do mato pessoal, uma plantinha do mato e não ligava de de pegar, achava muito bonito ela dá umas sementinha preta pessoal a gente chama aqui de chumbinho e minha menina até fazia eu pegar pra ela comer pessoal é uns frutinhos pretinhos umas bolinhas bem docinho, adocicado e minha menina ama e eu pegava o frutinho dela e dava a minha menina e achava bonita a florzinha pessoal e eu olhando na internet uns vídeos e vi que muita gente cultiva essa plantinha nem o nome eu sabia pessoal mas é a lantana e ela é muito linda pessoal tem de várias cores e essa daqui é da amarela com a laranja ó, muito linda ó, a borboleta chupando o néctar da florzinha, ó tem até aqui pessoal, ó uma sementinha, ó ó, essa sementinha aqui minha menina gosta toda vez que eu passo pra ir lá pra minha irmã ela lhe pega mamãe que ela vai comigo e ela faz eu pegar pra ela pra ela comer ela acha muito gostosa e eu provei e ela é bem docinha pessoal e eu vou levar né pessoal vou levar pézinhos dela que aqui tem bastante no chão, ó e eu vou levar vou fazer um vazinho porque ela é muito linda pessoal tá cheia de florzinha cheia cheia de florzinha é enorme aqui ó ela cresce bastante no chão mas eu vi na internet que quem cultiva ela em vazinho ela fica muito bonita e não cresce muito né pessoal qualquer planta pessoal ela sendo cultivada diretamente no chão ela cresce bastante mas se ela for cultivada em vazinho conforme você vai trocando de vazinho é você escolhe o tamanho que você quer que a plantinha fique né ó pessoal a borboleta chupando o néctar da florzinha e é isso pessoal quem gostar desse vídeo comentem primeiramente deixa um joinha deixa um like pra me fortalecer né pessoal meu canal depois se inscreva comentem ativa o sininho pra receber novos vídeos a quem é já do meu canal eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal muito obrigado eu tô começando agora e peço que vocês que não é inscrito se inscreva pra mim ajudar ao meu canal a crescer né pessoal e é isso pessoal a beleza de Deus é linda né pessoal a natureza as coisas que Deus faz é linda pessoal é perfeita ó ó pessoal o fruto ó o frutinho que ela dá minha menina tá aqui ó elas amam esse frutinho é bem docinho tem um gostinho diferente eu não sei dizer que sabor tem mas é muito gostoso o frutinho dessa plantinha ó e o povo dia sim né pessoal não coma nada de fruto que você vê no mato mas que faz mal mas esse daí não faz não porque a minha menina come já faz tempo e graças a Deus nunca teve nada né pessoal e é isso pessoal fiquem todos na paz de Cristo fiquem com Deus tchau pessoal tchau